Cariocas Cariocas são bonitos, cariocas são bacanas, cariocas são satanas, cariocas são dourados, cariocas são modernos, cariocas são espertos, cariocas são diretos, cariocas não gostam de dias nublados Cariocas nascem bambas, cariocas nascem craques, cariocas têm sotaque, cariocas são alegres, cariocas são atentos, cariocas são tão certos, cariocas são tão claros, cariocas não gostam de sinal fechado Cariocas nascem bambas, cariocas nascem craques, cariocas têm sotaque, cariocas são alegres, cariocas são atentos, cariocas são tão certos, cariocas são tão claros, cariocas não gostam de sinal fechado Encostão da live, conexão MPB, cariocas, paulistas, brasileiros, chilenos, londrinos, americanos, todos italianos do mundo inteiro Cariocas nascem bambas, cariocas nascem craques, cariocas têm sotaque, cariocas são tão atentos, cariocas são tão certos, cariocas são tão claros, cariocas não gostam de sinal fechado Cariocas nascem pal otra aqui Cariocas nascem braços